Opa galera, começou o vídeo, fala galera, aqui é o Maio, vamos começar mais um vídeo, foi esquecendo aí que tava gravando, tava olhando ali o Zapzop mano, e aí é isso, tô aqui com o meu amigo Vicky, e aí, vamos Lorde Shield, a gente tá com aquela confezinha de Heliotrope, Fecha e Sheller, o Sheller tá com força nessa luta, o Fecha tá batendo de força e danos neutros aí, causando uma retirada de AP bacana, e o Heliotrope full inch brabo, e aí, jogada aqui, tá trazendo um cara no turno 2, blitar, e é isso, vamos ver aí o que dá, tentar ficar aí com 22 APs no turno 2, e os times dos caras lá, só as lendas mano, só os mid, só os caras do vem pro foot, e o Oza vai jogando ali, fora de mint, é, a resistência do Fecha tá legal, hein, Heliotro, só tem que estar com vida ativa, nossa, mas a compensação do Oza ali tá bem montadinha, ó, a esquiva aqui, tem tudo bonitinho ali, tudo e tudo, posso achou, deveria ter, e aí, Heliotro, o que é que tira a piada do Helio pra dar confusão no Fecha, quando eu saio em mim? Não, o tio do Helio não. Então é isso, galera, já vou dando aquela confusão, armadilhazinha aqui, causando um telefrag aqui, provável de ficar no telefrag, eu vou dando uma clempcida pra ganhar mais 2 APs no próximo turno, e uma premonição ali, pra que no começo do meu turno eu troque com o cúmplice, e é isso, aí dá no começo do turno do Sheller, se tudo der certo, o nosso inimigo vai estar aqui, o cúmplice vai estar aqui, e na hora que eu ativar essa trap aqui, o cara já vai entrar no telefrag, e aí a alegria começa aí, com talvez 22 APs e 200 de potência. E é isso, por enquanto eu tô com 100 de potência, pro que não for pelo portal com foco, mas também já é, né, pelo link, né? E o Ozawa já fez o famoso dragãozinho que bufa escudo, pra quem não manja, né, o papatudo albino, e isso já mostrou o que ele tá, atenção, espada do destino, aquele tá híbrido, deu duas divinas, foi bufa no destino, e também tá com o AP ali, do Ozawa, o Ozawa dá PA com o dragão? Não, ele dá AP com o... Repassaram, mais dois APs ali. É o antigo transmissor. Bom, o Vick já foi pra cima, deixou aqui o glifo de excursão, foi o máximo pra cima, pra trocar com o Eutropa, e já trazer um dos inimigos, vamos ver se vai dar certo, só que eu acredito que vai, não tem muito o que o FECA faça, além de escudar e tirar uns APs, talvez. Tem sim, se o FECA me deixar engravidar, se ele tiver com uma variante de escudo FECA, cujo nome eu tô procurando, ah, Inércia, se ele tiver de Inércia, aí ele pode ferrar não ser julgado, mas ele já não tá. Já mostrou que não será capaz, Vick. E já ficou ali também numa visão convidativa. E é ele que mais quer. O Lorde Fobos já foi trocando ali com o glifo de excursão, colocou um novo portal aqui, vai me bufar pelo portal, vai me dando dois APs, nesse momento estou com três APs, seis PMs, me deu também foco aí, duzentos de potência. Agora estamos full bufados. O Lorde Fobos ainda vai entrando no portal, tem ainda quatro pontos de ação, deu interrupção ali pra fechar todos os portais. Tem três pontos de ação nesse momento, o Lorde Fobos. Colocou o famoso totem. Ele é o trope. Eis do ozão, esse ozão vai fazer, hein, mano? Olha! Ele tem uma rondada ali, foi passando ali por cima do IOP, tem quatro pontos de movimento, dez de ação, vai batendo ali no IOP, não sei pra que, a papacarga foi aumentando. Vai mandar um golpe preto? Globo preto pra puxar, certeza. Globo preto, mas vai chegar? Vai liderar. Não adianta muita coisa também, né, velho? Um retorno espontâneo e o cara volta. Não chegou, não. Chegou, cara. Deixa eu ver. Prefiro vir pra cima. Acho que ele imaginou isso, Vick. Acho que ele imaginou. Tipo, vai adiantar alguma coisa, porque o Xana vai trazer de volta com a P, então vou eu ir pra cima pra tentar alguma coisa no futuro. Pode ser. Estou com 20 AP, vou ativar a TREP, subir pra 22 AP, vou bater primeiro de inteligência pra tirar o marfim, vou dar um raio, um martelo, retorno espontâneo, souvenir, raio, só não pode retornar de novo, só de volta pra cima. Soco de Scheller. Soco de Scheller. Tempo de Scheller. Tempo de Scheller. Tempo de Scheller pra ver se tirou o AP aí na sua de Brinks. Nesse caso, né, tipo, sobraram dois APs aí. Causamos um dano legal, né, mano? O cara tava full escudo. Eu acho que ainda não dei algum ou dois críticos também não vieram. Uns críticos. Eu não sei. É, um raio no critô. Firmeza. Deu pra causar um dano legal e também o Yop já veio vindo pra cima, bateu já adaga. Não gritou adaga dele, não bateu muito. Ficou por isso. Não deu poder, não deu porra nenhuma. Eu só tava de espada divina e feriça em arma. Fez o Lorde Shield. Eu nem removi ele, vi que pense... Ah, ele também tava de escudo feca, tá, galera? Ele tava de muralha e escudo feca, o feca. Então a gente bateu bem pra caramba. Continuamos batendo, né? O dano neutro aí tá tendo muito. Envenenou. Tá praticamente morto o feca dos caras. Praticamente morto. 41 de vida, mano. Um crítico de qualquer um de nós teria causado a morte dele, mas tá bom. Acho que ele não tem mais o que fazer, né, mano? Só trégua... Ah, talvez, talvez ele tivesse, talvez. E aí, o que será que você compensa sem isolar o Osa? Dá, será? Vulnerabilidade corpo a corpo e é, gente. Também meteu-lhe uma ataraxia. Mas eu consigo matar o feca de boa. Tira ele da linha e tome. Também chegou no próximo turno dele e morreu. Nem precisa... Pensar muito, tipo... Não, nossa, pode... E após eu vou falar ainda, né? Mas eu acho que precisa... Matar o feca de boa. E tá botando o portal lá no fecão. É, não deu. Nossa, lagou tudo aqui. Eita, pega! Tá bom. É, o Osa, pelo menos... É, o Osa entra no portal, mas... Você não contacta ele, não, bro. Ele tá em gravidade. Mas ele tá de ataraxia. É só eu dar um... É só matar o... Não, ele continua em gravidade até... Tá brincando. Dar um hit nele, de verdade. Nossa, que bosta. Tá bom, eu mato ele. Mato ele. Será que o Osa entrou no portal pensando que ia sair aqui embaixo? Talvez. Na verdade, com certeza. Com certeza, o Osa também foi sem barato complicando ali, mas ele já tá com quatro invocações. Agora, conseguiu colocar o God do Castanho aqui. Ai, caralho. Não, não, só tem toda potência. Agora, se eu não queria que ele quisesse, se deu escudo no Erge. O Erge tá com 2320 de vida. Mesmo no meu turno, praticamente, acho que vou ser que mataram o Erge. Bruno. Oi. Manda esse Gorbis de volta pra cima. Não, deixa ele aí. Eu tiro com o Feca e mato, eu acho. Mas eu... Só não me deixa claro em nada. Eu vou matar o Erge, porque o Erge pode bufar vida, mano. Tá bom. Aí, se ele bufar vida, morreu. Correu. Vou botar o Feca de Taos. Não consigo bater nele. Ai, que boa. Não consigo bater nele. Sei lá, vem aqui. Vai todo o Osa. Porque... Vamos ver. Agora mesmo se ele bufar vídeo, Foda-se, você mata o Feca de Ibas. Eu não tinha... Ah, Soko. O Soko teria matado o Feca. Ah, eu não pensei. Não. Ele tá de... Sopa-corpo. Ataraxia. Ah, é. Ele tá de Ataraxia. Ele é matado. Só tinha 5 APs. 4. Mas, beleza. O Yop não fez nada que a gente também pensou que faria e tá focando full L. Tudo bem. Inclusive, quase matou. Nossa. Na verdade, ele matou, né? Você tá com 2 Veneno, não é? Não, não matou, mas o Osa... Ah, você jogou antes do Osa, hein? Pra nossa sorte. Narizando o Feca. Quase matou o Gob, não gritou. Eu tô com 124 de vida aí, Lógico, Fogos. O meu amigo Lençol, ele está em Maus. Irmãos da Silva. Só pra quem manhã da Live. Eu tô pegando ofensa ali. Eu tô pegando quase matou o Gob. Eu tô pegando com 22 litros, hein? Que sacanagem da caceta. É, me deu pro Edo, não. Ele veio a falecer, mano. Gente, o Osa vai matar com total tranquilidade ali. Apenas com o Lob. E agora, o que a gente vai entender? Eu acho que esse aqui mesmo vai dar osso. Mano, eu não entendi nada. Esse Osa vai dar meio ruimzinho, mano. Só me mataria. Ah, tá. Agora é... Ah, tá. Não chegou em mim. Ah, ele puxa. Com 4 a perna, ele puxa? Não, só... Puxa e bate um. Nossa, com 4 a perna, faz tudo isso, mano. Eu não fico ouvindo essa bola. E aí, Vitor, você quer acabar aqui? Se eu matasse o monstro, que eu sei, eu acho, hein, Bruno? Tipo todas? Tem que estar com 4 summons. Agora entrou aí com o Down. Uma, duas... Tá bom. Capão mutilado, não chega andando. 8 AP, 7 PMs. Tá de poder ainda. Então, se eu não tentei investir na agora, mas acho que para o próximo. Vai se puxar. Primeiro dia, me bater. Pode ser. Ai, pai, para! Fugue a adaga. O pessoal tá te chamando aqui em cima, viu? Tá me chamando? Total certeza. E aí sim, meu chato. Tá me chamando o TAB. Tirando os P.O.N.B. E OP. E OP, então. Eu diria o refrão. Me dá. Ah, pô, diabo. Graça, me prende, velho. Ah, vou ter que colocar o nome Oh, porra Aí ele me fodeu E não foi pouco Vamos mudando de planos aí E vamos ter que ir no lado Ele vai gravar de todo turno, tá, Escobal? Tirou os AP dele mesmo Não, não estou de retirada Não, o global dele Tirou os AP dele Ah Vou dar um pouco Uma confusão, pai Fiz o iopão Vai tomando ali um veneno neutro Vai batendo no contra E vai apanhando também Botilou Botilou, o cara está puto Ele quer me matar com todo o custo Botilou para dar uma torta Que isso Agora sim A gente tomou na resposta Bateu tudo que podia Encontrinha também caiu igual a hora Se não a gente estaria apanhando tudo isso Só apanhando de graça Nossa chance se eu não morrer agora A gente matar esse ópera agora Eu acho que o Osas vai tramar Mas eu acho que eu morro Estou com um veneno fogo E um veneno terra Eu já estou morrendo aqui Pode me esquecer Que essa outra aqui já foi Talvez não Talvez sim Vou mais Eu não tomo Ou mais Ou morro Eu não sei Depende de ter o Atenbox Liberou do Gobelbino Não entendi Gobelbino só tira P Talvez bater uma coisinha ou outra Mas Mas tira P mesmo Ele liberou para tirar você do Griff Mas ele fez a play para mim Se eu não morrer aqui Ele até que me ajudou Porque eu já vou puxar o Yop Batei Você não vai morrer Também não vou matar A gente A gente nem perto Nossa Mas eu consigo fugir bem Qualquer coisa Será que compensa? Fugir bem? Acho que compensa É isso Será que Mas aí Vou ter que fechar Uma permaneção Ah não Já tem Eu vou pegar A pausa Eu não estava querendo Mas Eu dei bem Né Bateram aqui Infelizmente Nossa Nossa Mas fugiu muito mais Fugir bem Fugir bem Fugir bem ou fugir bem Acho que fugir bem Fugir fugida Acho que está Botar o Yopo do próximo Mas está Bem difícil Eu sabia Que ele é do Favit Que é da puta Yopinho Que é da puta Mas é que Não é Bufando o Yopo do próximo Ele fica meio que Confiante Qualquer remoçãozinha Que der É uma bosta Só estou com Não estou usando A parede de desmotivação Galera Tem que jogar o Pendle Que já não está de tele Mas eu acho que O cara Eu vou meter Também Desmotivação Porque o Pendle Eu quase Nunca estou usando Ele é bom Para trazer Alguns caras Em algumas Ações A gente se adapta É bom Demais Dá Não é Não é Preciso Os caras De duas Magias Que remove Então Vamos lá É Não Nenhum alvo Pode ser desencantado Duas vezes No mesmo turno Com desmotivação E a outra É Nenhum alvo Pode ser Desencantado No turno Duas vezes Com suspensão Dá o dragão Para curar Dragão vermelho Para remover E curar Ah tem Reluminado ainda Nossa gente Eu consigo Por décadas Sem ser atingido Mentira Mais um ou dois turnos Mas tá bom Agora eu vou dar Um retorno espontâneo Vou voltar para lá Trouxe fé Cabrão Mata o Iope Agora É isso que a gente quer Talvez eu mate Mesmo o Iope Agora Tipo Tá Não sei Muita vida Mas dá para causar Um dano bom Ah não Velho Que isso é o Azul Daí O Azul Tá na casa Do lado De onde eu tava Ah foi de propósito Ah ele estabilizou Foi realmente de propósito Caralho Mas dá para liberar Ele É na verdade Eu acho que ele Quantos turnos Eu estou envenenado Hã? Quantos turnos Eu estou envenenado Tem dois turnos De fogo Um turno De terra Do Iope Sai agora Eu não morri Já estou morto Eu não ganhei de pouco É isso meu chapéu Caralho Acho que vou trocar com o Peca Por sorte Eu não tava ali né Eu tava Não tava Nossa Peca me matou Ah não Tava Que sorte Que cagada Olha o Iope Vai tomando muito dela No Giverneno É Esse Iope Não se Ele morre Ai mano Essa luta tá tensa Essa luta tá tensa Meu chapa Puta merda Ele já veio pra cima Ele não tá Tá pra poucas Ele tá Sem risadinha Mano Eu queria muito viver Mas eu tô morto Dando fogo Apesar que não Quem me vendeu Será que vou tomar 193 Eu não tô morto não Vicky Eu vou viver mano Eu tô vivo Cara A esperança Vicky Enquanto a vida A esperança Vamos lá Só não morre você agora Né Casper Isso caralho Nós vai ganhar Essa merda Mentira Acho que a gente Não vai ganhar Mais Porque por mais que eu vivo Eu só consigo ir lá Bater no Oz E é isso Eu vi que ele já tá morto Tem como me curar não Tô sem relógio Né Ah É Além tem essa detalhe Eu não tenho como me curar nada Tô de flexida Por isso que eu Sempre prefiro Shadow de chance Nos amigos Shadow de chance É o Shadow mais fica Que tem nesse jogo Isso aqui não vai dar O Oz vai solar nós Mas foi uma bela luta Eu diria Uma bela play Eu espero que eu vim pra cima Também Ah Oh racinha de corno Puta que pariu Vai escolher na cenoura Até eles lembram não Eu tô falando sério Então tá bom Então vamos nessa Fazer o que Nossa gente Mas vai ter tempo suficiente Esse filho da puta Vai resolver Reviver o Iota Ah mas a gente mata ele Com menos 20 de resistência Terra Menos 30 neutro Esse feca tá Tá de teletransporte Tá de excursão Tá de reforço Tá de égit No lugar de tele Aí eu não sei se tá de excursão No lugar de gravidade Mas não tá de tele não Então tá bom Deixa ele ficar Com a sua cenoura Antes de fazer o dragão Não chegou mal Luta tá crítica Eu vou fazer Nossa não tenho nem 5 Pra ir bufando Que coisa triste Não tenho nada No turno Então não O negócio é você dar cenoura E dando Clefcidra E é isso Já matou a minha cenoura Vai colocar a cenoura Dele no mesmo lugar É isso Abemos cura Galera Abemos cura Meu chapa Quem precisa de um dragão vermelho Quando você tem duas cenouras Meu irmão Tá de brincadeira Nós somos o verdadeiro O hábito Saudade do reloginho Você estaria me curando sem Por tudo Que é isso Não tem a prova Que isso Tá de excursão Tá de excursão Tá de excursão Menino feca Aí lascou Meu irmão Deu gravidade Alça ali pra cima Ele me dá A cor Vocou uma aranha Liberou Vai Você puxar na aranha Oxi É Não tem nada Eu também não Vai liberar E entrar Pode ser Entenho Vai ficar Alguém Vai ficar Ali eu já trago ele Também Se for o caso Mas eu vou morrer Você acha que eu devo trazê-lo? Será? Compensa trazê-lo? Não Acho que não Na verdade Então O problema é só Ele vier Por nível espontânea A pressão Aí se ele virar O próximo turno Se ele pegar A gente pegar Ou Teremos a menor chance Já vou te dar escudo feca E imunidade de distância Ah Nunca vou conseguir trazer Esse cara Não Ele não vem O feca Não tem como Ele tá no grifo Excursão e gravidade O que a gente faz? Dá clipseidra aí Na cenoura Mais um No próximo A gente tenta pegar ele Ah não O clipseidra Precisa de Telefrag Bruno Ah O primeiro funcionou O segundo não Porque já tava Sem telefrag Consome Agora eu não posso mais usar A graça Mas eu vou dar a conclusão Víde que pode ser Próximo turno A gente vê o que acontece A gente vai botar uma track Pra cá Vai que nós precisamos Dela É isso que nós temos Pra hoje Próximo turno Eu vou ter APzinho pra caramba 6,3,5 AP 6,7 APzinho Tá na verdade Parei com 18 19 do ocre O retorno espontâneo Que a gente dá 20 O problema é que o cara Vai tá sempre No gravitélson Né mano Aí o que eu faço? Eu faço nada Será? Ah vai tá Ele não é bom Aí Ele tem Da ar Meteu do reforço Agora ele vai deixar O reforço E só tô Mano Esse cara Pra ele Vai me matar? Não O Lulosa não consegue Morreu não Morreu não Não Morre não Ele não me envenenou não? Sim Eu acho que eu morri sim Fatalmente Sou fatalmente morto Que gebo Meu Deus Foto pouco Aqui é pra onde a gente Corre Sem cura Contra Alguém Sem cura A distância Contra Um cara Que não dá Pra ser Movido Esse é o nosso Destino Aí o Lord Ainda pode vencer Eu acredito Você não morreu não A cenoura cura antes Mas ele vai me bater Não é possível O mal não Não te puxa Eu não fiz Qualquer outra invocação Daquelas que estão lá em cima Mas não podia fazer isso? Acho que ele Imaginou que você ia morrer No No veneno Mas o A cenoura cura antes A cenoura cura antes Ah, mas você vai nele Não tá mais Ah, tá Não tá mais, Brunão Não tá mais Bate tudo nele Que eu tento bater tudo nele De vez que consegue Como é que eu vou chegar lá? Como é que tem a trap Lá Já vai dar um telefrag Olha, ele ficou certinho Na trap Eu ainda falei Vou pôr essa trap aqui Galera Que vai que a gente Pra em cima Eu vou ter que dar Soco primeiro Tá, galera Como é que dá, Brunão Bruno Você vai matar? Não sei Que eu tô preso Davi, que dá seu jeito Ele tá com muita gente de vida, mano A gente tá com uma martelada Ai, meu Deus Se você matar Vai ser muito bom, mano Você vai matar a martelada? Que jogo, meus amigos Mas que jogo foi esse, caralho Salvo pela cenoura, viado Dá um like nessa porra, caralho Boa, Vicky Mano Qual a chance de acontecer Tudo isso que aconteceu, velho Sério Foi menor do que Dropar o Minowang Juro por Deus O cara ficou certinho Na trap ali Tudo deu do jeito Que tinha que dar Nós ficamos vivos Porque Nossa senhora, velho Ele deve estar muito frustrado Nessa hora Ele deve estar falando Putem Putem de merda Putem Foi curado pela cenoura Você ia morrer pro veneno Tomou 243 Mas curou 220 Pelas cenouras 226 Mano Ih, que luta, velho Valeu, Vicky Valeu Mano Essa luta foi muito foda Ficou meio estendida Na real Mas, mano Esse final aí Surpreendeu todo mundo Se você chegou até aqui No vídeo, velho Comenta aí Cenourinha do caralho E é isso, mano Deixa seu like aí Se inscreve no canal Manda pros seus brothers Valeu, Vicky Valeu, Brunão É nóis Valeu Falou Vamos